É, depois de 43 dias sem uma gota de chuva sequer, o que aconteceu? Choveu aqui no nosso Oeste Paulista, viu? Em Prudente, em várias cidades da nossa região, a chuva veio até que forte ontem à noite. Deixa eu observar as imagens enviadas aí para o telespectador. Olha o barulhinho da chuva, viu? Ele comemorou, né, depois de tanto tempo aí de seca, viu? Segundo o climatologista Wagner Camarini, chuva foi provocada por áreas de instabilidade e por isso existe a possibilidade de mais pancadas hoje. Desde 2002, pessoal, toda a região não sofria tanto com uma estiagem longa como essa que nós vivemos.